o jogo da cobrinha né jogo da cobrinha né como é que é para jogar o jogo da cobrinha é muito lento esse jogo opa opa consegui perdi perdi a não como é que é isso aqui ó pega o cara aqui ó deixa o like tá porque é só falar né que o lar eu estou aqui vídeo aqui E aí 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 Não vai ter vida amanhã Mas não vai ter vida amanhã Nem segundo Tá Essa Que vai ser Also E aí E aí Eu vou fazer tudo hoje É pra correr com esse cara mano Esse cara mano Esse cara Eu não vou fazer Ah perdi Vou jogar o line Para o vídeo Não vai ter vídeo E acabou Mais um vídeo de hoje Da jogo da cobrinha E aí 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 E aí